No som dos paredões, estoura o menino e o verão E se gabeça danada, movimenta e vem por cima Vai, sentado rei, rebalando, vai, vai Sentado rei, rebalando, vai E se gabeça danada, movimenta e vem por cima Vai, sentado rei, rebalando, vai, 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 vai Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando o seu bundão no chão, 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 chão Jogando o seu bundão no chão, 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 chão Sentadão, sentadão, sentadão Batida em noventa e na marmolência, no vinte ela senta e representa Senta, 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 vai Senta, 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 senta No meu bando, viu, são trás Esquiga dessa danada, movimenta e vem por cima Vai, sentado rei, rebalando, vai, vai Sentado rei, rebalando, vai Sentadão, sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão, 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 chão Chocando esse bundão no chão, 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 chão Sentadão, sentadão, sentadão Batida em noventa e na marmolência, no vinte ela senta e representa Senta, 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 senta Vai, mano Jaira, montada Austecolback Si você não gosta Feliz Obrigado.